Um mês e pouco depois, morre o Vavá, seu irmão. E uma juíza energúmina lá, da vara federal lá, indefere a possibilidade do Lula ir ao enterro do Vavá. Coisa que nem a ditadura fez. Quando o Lula foi preso, aqui em São Paulo, morreu a mãe. E ele teve o direito de acompanhar. O enterro da mãe. Foi junto, tá certo? Com a Marisa no enterro. Na ditadura militar. Na ditadura da Lava Jato, isso ele nem pôde fazer. Mas ele contava as histórias do Vavá, que era uma pessoa muito querida, na cidade. Então ele sentiu muito porque era um irmão com quem ele tinha um vínculo afetivo forte também. Aqui foi um momento tão ridículo, Joaquim, que não dá pra explicar. Um pó de um... Um ser... Desculpa a expressão. De um ser humano, um juiz, não ter a capacidade de liberar um cara pra ver o corpo do irmão morto. E um mês e pouco depois, ele perde o Arthur. Neto que ele tinha mais convivência, foi uma tragédia. Quando ele viu entrar o capitão Moraes, aí foi que ele percebeu. Nunca tinha entrado lá. Aí que ele percebeu que devia ser mesmo alguma notícia mais grave. E aí eu, na hora, falei, presidente, olha, o Arthur não veio ontem aqui. O Sandro veio visitar e ele disse que o filho não estava muito bem. Estava sentindo uma febre. Tinha tido essa notícia na quinta-feira. Mas, coisa normal. E aí eu disse a ele que a criança não tinha resistido, tinha passado muito mal e que não tinha suportado e tinha falecido. Mais ou menos, assim, uma conversa com certo cuidado, mas não tinha muito o que ficar dizendo. Aí ele sentiu muito. Nos abraçamos com ele, assim, um pouco. Ficamos ali nesse momento. Mas foi, talvez, uma dor um pouco solitária também, eu imagino. Ficamos até a hora que foi possível, não sei dizer, até a noite lá com ele, algumas pessoas. E nos despedimos e ele ficou sozinho. Mas aí a própria Lava Jato recuou, porque tinha pegado muito mal, na opinião pública. E quando ele veio para ver o corpo do Netinho, os caras trataram ele como um bandido perigoso, cara. Fizeram um cerco militar em torno dele, cara. Negócio maluco. Esses caras vão ter que pagar isso, viu, cara? Veio aqui em São Bernardo, a gente esteve juntos ali, ele ficou. Vi que estava transtornado. Aí depois ele voltou para Curitiba. Quando ele voltou, eu estava lá esperando por ele. E ficamos mais o final do sábado ali conversando. Afinal, às vezes só em silêncio mesmo, respeitando aquele momento triste para todos. Mesmo os policiais que estavam ali, mais experimentados, a gente viu que foi comovente para todos nós ali. Quando foi à noite, o Manuel Caetano me ligou. Falei, o Greenhalgh, eu estou aqui, o pessoal da Polícia Federal e nós mesmos estamos preocupados com o Lula. Porque ele vai passar o carnaval sem visitas no dia seguinte do enterro do neto. Cheguei lá, entrei, né? Dei um abraço nele e tal. Ele começou a falar do Arthur. E começou a falar no verbo presente. Esse moleque, Greenhalgh, ele pega uma garrafa d'água, por exemplo, ele põe metade de água, fecha e vira assim e a garrafa cai em pé. E aí se dava conta que ele não fará mais, que ele não vai fazer mais. Começavam os olhos lacrimejantes. Eu estava agoniado, pô. Estava ali para ficar com ele, mas eu estava vendo o sofrimento dele, está certo? Eu fui puxando a história da época da fundação do PT, das piadas que aconteceram, dos foras que companheiros davam. Puxando ele para coisas que a gente tinha vivido juntos, né? E aí ele se equilibrava, está certo? Não dava dez minutos, ele voltava a falar do Arthur. E voltava a falar no presente. Eu puxando ele de novo, foi muito dolorido isso. Para ele e para mim, eu acho. Chegou a hora de comer, está certo? O certo aí era ele comer, eu sair num restaurante comer e voltar. E eu falei, não, ele falou, nós vamos dividir esse macarrão aqui. Eu falei, está bom. Aí abriu a quentinha lá, a gente, tal. Pusamos, abriu, ficamos conversando e comemos o macarrão. E ficamos conversando mais. Aí, de repente, ele falou, aqui, vou lavar essa louça. Aqui preso é assim, meu. Tem que lavar. Aí pegou os pratos de plástico, os garfos, não sei das quantas, e foi lá no banheiro, abriu a pia, começou a lavar. Lula, eu vou te ajudar. Não, não precisa de ajudar, não. Você é visita aqui. Eu fiquei das nove até às cinco da tarde. Eu saí aliviado, Joaquim, porque quando eu saí, eu achei que ele estava melhor. Copa o carro.